Certo, lá está a nossa torre. Você acha mesmo que todo aquele tesouro vai ficar parado no meio do mercado? É, isso seria loucura. Mas já vimos loucuras antes. Ah, sim, vimos. Ei, geste do marché. Você come? Com forças frescas, apenas 1.500 variários. Ok, beleza, beleza. Muito obrigado, senhor. Aproveite sua maçã e conte aos seus amigos. E aí, amiguinho? Como é que você está? Gosta disso? Torre. Nossa, ele fala, é um lémur. Vem, vem, dá um oi. Não, obrigado. Que gracinha. Ei, ei, Sally. Ei, ele roubou minha maçã. Não dá pra confiar em mais ninguém. E aí, eu a Batman. Ele não dá pra confiar em mais ninguém. Não dá pra confiar em mais ninguém. Ai, mas conclusion de verdade! Eles me reg Quizinhas aqui.